Instantâneo, na mesma hora, ó Fácil, econômico e não agride o meio ambiente Olha aqui, ó Formigas Ó Na mesma hora, elas morrem, tá vendo? Ó Aqui, ó Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje neste vídeo aqui eu vou ensinar pra vocês aqui Como vocês podem estar aqui eliminando as formigas aí de dentro da sua casa Eu sou um defensor dos animais Mas infelizmente formiga dentro de casa é praga E também nas plantas também é praga E eu vou estar ensinando pra vocês aqui Como vocês podem estar eliminando aqui essas formigas aqui Sem precisar usar produtos que danificam o meio ambiente Um produto que você pode criar aí dentro mesmo da sua casa Vou estar mostrando aqui pra vocês aqui Os ingredientes que vocês vão estar usando aqui Para poder exterminar as formigas aí E parar os incômodos Não gosto de fazer isso com os animais Mas infelizmente aqui dentro de casa aqui Até mesmo dentro da minha cama As formigas à noite estão me incomodando Então eu resolvi criar essa solução caseira aqui Para poder não danificar o meio ambiente E os produtos são esses aqui Que eu vou mostrar pra vocês aqui agora Então meus amigos Os produtos que vocês vão usar É apenas aqui Esse daqui Esse aqui que é uma água sanitária E também esse daqui Que é o detergente Apenas esses dois produtos aqui Vocês vão estar usando E uma pitada De farinha de trigo Farinha de trigo aí Essas farinhas que vocês usam aí Para poder fazer bolo Para que serve a farinha né Para poder bloquear As vias respiratórias aí Dos bichinhos Dos insetos aí Mas simplesmente Só esses dois aqui já funcionam Viu Só esses dois aqui já funcionam E é instantâneo Bateu em cima da formiga Ela já vai estar morrendo já Não só formiga Mas também aranhas Todo tipo de inseto pequenos É só bater E morre na mesma hora São poucos que Morrem depois Mas é instantâneo Viu Vou mostrar pra vocês aqui Como que funciona Eu vou fazer aqui Então aqui Você vai estar pegando aqui O detergente Colocando aqui dentro Coloca o detergente aqui dentro Coloca uma boa quantidade De detergente aqui Para ficar forte mesmo Colocou o detergente Agora você vem Coloca aqui A água sanitária Aí você vai estar colocando A água sanitária aqui dentro também Pronto Agora Vamos fazer outro processinho aqui Agora você vai estar colocando aqui A água Pode colocar uma quantidade de água aqui Que dê pra trabalhar Pra usar muitos Coloca aqui Pronto Aqui dá pra usar muitas vezes Que agora eu vou fechar Vou fechar aqui E sacudir Sacudir pra ficar bem misturado mesmo Viu Aqui ó Dá uma sacudida boa na criança Pra misturar Bem misturada aqui ó E aí você pode deixar curtir aí A base de meia hora aí Pode deixar curtir Uma meia hora Pra poder estar utilizando aí E matando as formigas Que eu vou demonstrar pra vocês aqui agora Nesse exato momento Tá cheio de formiga aqui No balcão aqui da cozinha E também ali Nos meus pés de cana ali Vou estar demonstrando pra vocês ali Como que mata Viu Instantaneamente Olha só pra isso aqui ó Não pode cair Nem Uma faísca de nada O que acontece com elas ó Olha o monte de formiga aqui no balcão ó Ali ó Olha O que você faz Você faz isso aqui ó Ó Ó Ó Viu aí Instantaneo ó Aqui ó Ó Na hora ó Tá vendo o que acontece? Olha aqui Como é que já tá aqui ó Não fica nada ó Morre tudo Instantaneamente aí ó Então é somente Detergente E água sanitária ó E água Você pode tá combatendo Essa formiga na sua casa Sem precisar Usar veneno né Olha só pra ali Como é que tá gente Olha Olha a situação Ó Acaba tudo Tá vendo? Então aqui é Virou praga Aqui formiga viu Virou praga Aí eu não quero usar Produtos químicos É muito forte É veneno né Aí eu faço Solução caseira Aqui em casa Pra poder tá Combatendo aqui As formigas Vou demonstrar ali Agora ali fora Pra vocês verem Nas canas ali ó Olha aqui Minhas canas Como é que fica Vou fazer Ó Morre tudo Tá vendo? Ó Aqui também ó Fazer aqui Ó Então acaba tudo Sem precisar Ó Aqui como é que tá aqui ó Já era Tá vendo? Aqui é praga mesmo Aqui em casa ó Aqui elas invadem A casa lá ó Então é isso Água sanitária Detergente E água Olha o que acontece ó Extermina a formiga Até mesmo aqui ó Nas plantas Olha só o que acontece aqui Quando você xiringa ó Olha aqui ó Formigas Ó Na mesma hora Elas morrem Tá vendo? Ó Aqui ó Nas plantas também Você pode tá combatendo elas Nas plantas aí ó Morrem tudo Ó Não fica nada Morre tudo Aonde pega mata ó 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 Obrigado.